Basta acreditar, sou teu anjo a vir. É impossível parar. Posso te dizer uma coisa? São 4 horas e 15 minutos. Vamos fazer até as 5 horas da tarde um momento especial mesmo de encontro com o coração de Deus. Com a bondade dele, com a misericórdia. Vem comigo aqui. Mas nós vamos chegar até o coração de Deus através do coração de Nossa Senhora. Uma imagem é simplesmente uma imagem. Ela traz a recordação da presença carinhosa de Nossa Senhora. Nossa Senhora está aqui. Nossa Senhora está na sua casa. Nossa Senhora é Mãe de Deus, escolhida. Aquela Mãe que foi escolhida por Deus para ser a Mãe de toda a humanidade. Vem comigo aqui. Eu vou fazer um gesto simples. Eu vou acender essa vela. E hoje eu queria explicar para você uma das duas devoções. Eu não sei se você conhece Nossa Senhora de Loreto e Nossa Senhora do Livramento. Se você não conhece nenhuma das duas formas de se referir a Nossa Senhora, dois títulos de Nossa Senhora, então você escolha um dos dois para eu poder trazer alguma informação para você. Nossa Senhora de Loreto ou Nossa Senhora do Livramento. Se você entrar em contato agora com a gente pelas redes sociais, youtube.com.br TV Rede Vida é dessa forma que você participa junto com a gente, tá bom? E aí, aquilo que o pessoal mais pedir, aquilo que você quiser, eu vou contar um pouquinho da história. Ou de Nossa Senhora do Livramento ou Nossa Senhora de Loreto. Uma dessas duas expressões religiosas que nós temos, devoções. Uma, um desses dois títulos de Nossa Senhora. E ali eu quero rezar com você e pedir a Nossa Senhora de Loreto, Nossa Senhora do Livramento, rogai por nós. Tá só começando, ao vivo para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, vai. Ó, por que que você tá ouvindo essa música? É a música gregoriana, né? Porque hoje é dia de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Gregório Magno, ele foi Papa entre 3 de setembro de 590 até a sua morte, 12 de março de 604. Não ficou muito tempo, mas para a época era um longo tempo. E ele publicou diversas obras religiosas. E é reconhecido como um doutor da igreja, um homem muito inteligente. Mas esse estilo de música que você tá vendo, né? Tá ouvindo aí, né? É o canto gregoriano. E é considerada a música própria para liturgia. Tanto assim que, se você for participar de uma liturgia, por exemplo, com os monges, né? E eles são, assim, mais tradicionais na forma de viver a liturgia. Você vai perceber que, ó, esse canto que você tá ouvindo é o canto que eles vão se utilizar para liturgia. Para as orações, para aqueles momentos de oração da manhã, oração do meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, a oração da noite. Um pouquinho mais, então, dessa canção que toca a alma, toca o coração. Olha que coisa mais linda. Saímos lá de ano 500, chegamos aos nossos dias, né? A gente já usa menos a música gregoriana, mas a gente hoje expressa a fé dessa forma. Eu quero ser Jesus amado Como um barro nas mãos do oleiro Rompe minha vida Faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Você vai, ao longo desse programa, sintonizando o seu coração ao coração misericordioso de Deus Clamando ao coração misericordioso de Deus Falando ao coração misericordioso de Deus Eu tenho certeza que você vai sentir uma paz, mas uma paz tão grande E eu estou em oração hoje, de forma muito especial Faleceu uma pessoa Que é muito especial ao coração da Camila Max E a Camila Max me escreveu E disse assim, Dalsides A Maria de Lourdes faleceu E a filha dela, a Soraya, está sofrendo muito Você coloca em oração? Claro que eu coloco em oração E daqui a pouquinho eu vou rezar uma dezena do texto da Divina Providência Eu vou colocar o Brasil todo rezando Eu não sei se você perdeu um ente querido Se você está sofrendo com alguma perda na sua vida Às vezes não é uma perda, assim, de pessoas, né? Mas é uma perda material Ou você perdeu, quem sabe, um emprego E você está sofrendo, sofrendo Eu quero rezar por você Todos aqueles que estão sofrendo por causa de alguma perda Eu quero me unir em oração com você Um minuto No passado, meu marido me traiu Ficamos separados e depois voltamos Mas a gente vive brigando e se ofendendo Eu não consigo me separar dele definitivamente Parece que estou presa a ele Além disso, ele acha como se fosse um homem solteiro Peço uma direção Ó, eu acho que não adianta, filha Você apressar as coisas e tentar voltar De uma forma que vocês vão continuar vivendo A mesma coisa que antes Se não tiver perdão Se não tiver respeito nesse relacionamento Vocês se separam Vocês estão distantes Não é só Ah, agora a gente decidiu que vai estar junto Vai estar junto novamente Mas Com que coração? Com que cabeça? Dispostos a assumir realmente uma mudança? Assumir uma postura de casal, sabe? Comprometido com a união Dos dois Um procurando ajudar o outro a dar passos a crescer Eu sei que a gente tem que começar com o primeiro passo E o primeiro passo é abrir o coração e falar com sinceridade Não adianta você querer insistir Num relacionamento Quando você percebe que vocês só estão se magoando Que bom seria se vocês não tivessem se distanciado Que bom que seria se vocês não tivessem se separado Mas uma vez que tudo isso se Que tudo isso aconteceu Que houve esse rompimento Não é solução De uma forma imediata Acordar pela manhã e falar assim Pronto, a partir de agora nós vamos estar juntos de novo Calma 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 Porque em alguns momentos A gente tem que parar um pouquinho Refletir Pensei o que eu quero mesmo pra vida Senão a gente volta E depois de uma semana Depois de um mês Ah, olha o que eu fui fazer Vai ser tudo como era antes Filha Só volte Se por acaso você realmente estiver disposta A uma vida nova E ele também Uma vida nova Porque Já foi assim Sofrimento demais Esse rompimento É claro que eu quero Que você Tenha assim Um amor verdadeiro Mas às vezes Esse amor verdadeiro Ele precisa de maturidade Sabe Talvez o que esteja faltando A ele Seja justamente essa maturidade Eu posso rezar por você Pedir o discernimento Pra você não sair aí fazendo As coisas Ah, Idalcides Já vou logo Resolver isso aí Muita gente volta Pra um relacionamento Não Motivado pelo desejo Assim Da transformação Da mudança Da construção Em conjunto Desse relacionamento Às vezes volta Por causa De uma carência E a carência Muitas vezes Faz com que A gente Pague um preço Muito alto Então Se eu posso te pedir Uma coisa Já que já deu Alguns passos Não continue Dando passos Sem parar Rezar Conversar E com abertura De coração Com sinceridade Buscar O melhor caminho Eu sei que tem gente De todas as partes Do Brasil Entrando em contato Com a gente Pelo Youtube Youtube.com Barra TV Rede Vida E dizendo assim Dalsides Você apresentou O que? As duas Devoções A Nossa Senhora Os dois títulos De Nossa Senhora Bruninha Coloca aí Dalsides Boa tarde Nossa Senhora do Livramento É Alice Avelar Que tá falando Alice Então Alice tá pedindo Daiane Vieira Nossa Senhora do Livramento Olha aí Eu quero saber A história De Nossa Senhora do Livramento Janice Leigo Nayara Gostaria de saber mais Sobre a história De Nossa Senhora do Livramento Gente do céu Todo mundo pedindo A história Nossa Senhora do Livramento Fátima Bernardes Pronto Vamos fazer o seguinte Nossa Senhora do Livramento Em um minuto Você vai rezar comigo Entender a história Do título Nossa Senhora do Livramento E aí nós vamos Colocar em oração E nós vamos fazer A nossa novena Maria passa a frente Pedindo Nossa Senhora do Livramento Livrai-me De todos os males Ó Tá todo mundo pedindo né Dalsides Fala sobre Nossa Senhora do Livramento Nossa Senhora do Livramento Nossa Senhora do Livramento Então vem comigo aqui Que eu vou te explicar direitinho Sobre Nossa Senhora do Livramento Após a prisão De Rodrigo Homem de Azevedo Português que se negou a aceitar A soberania espanhola de Felipe II Sua esposa pediu Sua esposa pediu A intercessão da Virgem Que lhe apareceu nove noites Em sonho Dizendo Não te agastem o livro Não te agastem o livro Eu que tudo posso O livrarei Se puderes em algum lugar Edifica Para mim Uma casa E no décimo dia Rodrigo estava Liberto E não tardou Em mandar fazer A imagem Da Virgem E posteriormente Uma capela As palavras Eu O livrarei Inspiraram o título Nossa Senhora Do Livramento Minha gente Quando a gente fala De Nossa Senhora do Livramento Eu estou falando De Um homem português Perseguido E que Humanamente falando Não estava Encontrando Alguma solução Porque Naquela perseguição Na sua fé No seu jeito De viver a fé Ele não estava Havendo saída Não Mas Tem um detalhe Nessa história A esposa Se colocou De joelho E disse assim Eu vou pedir A Nossa Senhora O livramento Essa injustiça Que está acontecendo Essa perseguição Que está acontecendo Nossa Senhora Vai dar um jeito Eu não sei Se você estava Precisando tanto E por isso Que você estava Querendo saber Que é essa história De Nossa Senhora Do Livramento Nossa Senhora Apareceu nos sonhos E disse Filho Eu estou com você Eu vou livrar você E ele se viu Liberto No décimo dia Durante nove dias Nossa Senhora Apareceu Deixa eu te falar Pode ser que você Esteja passando Um momento Que você diz Da Alcides Eu estou precisando De um livramento Ou Alguém que você ama Como aquela esposa Rezou Pelo esposo Alguém que você ama Está vivendo Uma situação De aprisionamento E não só A prisão Física mesmo Né Numa cadeia Mas pode ser Que você tenha Um filho E esteja dizendo Ele está Preso Alcides Ele está preso Preso Por uma paixão Não está conseguindo Ver as coisas Com clareza Preso Por um vício Está dependente Alcides Ele está preso Com as mágoas Ressentimentos Lá do passado Eu não sei Eu não sei Se é o seu esposo Que está vivendo Isso Nessa prisão Ou nessa situação De perigo Ou uma situação De injustiça E você está Diante Dessa história Que pode ser Sua Ou pode ser De alguém Que você ama E você está Dizendo Eu creio Eu creio Para Deus Nada É impossível Vamos nos colocar Em oração Pedindo a Nossa Senhora Do livramento Essa imagem Bonita Que você está vendo Ela tem A coroa De rainha E ela tem O cedro Em mãos Sinal De poder Ou seja Ela foi revestida Com o poder Dos céus Para nos livrar Dos males Senhora minha E minha mãe Eu agora Me dirijo A voz Como filho E peço Livrai-me Dos aborrecimentos Das pessoas Maldosas Dos perigos Livrai-me Do assalto Livrai-me Da doença Livrai-me Das dores Livrai-me Das brigas Senhora Do livramento Livrai-me Das más tendências Dos meus Egoísmos Das minhas Amarras Senhora Minha E minha Mãe Livrai-me De todos Os males Amém Amém E guia no caminho E leva Tás Jesus Maria Mãe Por toda Vida Serei Teu Seguidor Teu Seguidor Eu sei Eu sei que você está sofrendo Acabei de ler Você está sofrendo Por causa desse relacionamento Que terminou Célia Daqui a algum tempo A gente vai ver Se foi um livramento Você vai sentir Uma paz interior E essa paz virá De uma forma muito clara Muito visível Se for para vocês Se reencontrarem Eu vou pedir Que tudo aquilo Que está atrapalhando Esse reencontro Se afaste Por isso que nós vamos Rezar juntos E nós vamos Colocar em oração Pedindo Mãe Da providência Senhora do livramento Providenciai Livrai-nos De todos os males Eu estou falando Para você Hoje Sobre Nossa Senhora Do livramento Uma esposa Pediu Livra O meu marido Ele está sendo Levado para a prisão Ele está sendo Perseguido Pode ser que tenha Uma mãe Por exemplo Que esteja me acompanhando Agora e dizendo assim Dalsídes O meu filho está Passando por algo Semelhante Sou eu Dalsídes Eu que estou Passando por isso Eu quero muito Que o seu coração Esteja livre Sabe Liberto Você que Perdeu uma oportunidade Boa na vida E talvez você esteja Dizendo assim Nossa Aquilo foi uma desgraça Que me aconteceu Olha Será que foi mesmo Ou será que foi um livramento Nossa Senhora do livramento Me tire Aquelas coisas Que Mesmo que eu não Comprenda no momento Mas que Não serão boas Afasta de mim Aquelas pessoas Que não me ajudam A ser mais De Deus Senhora do livramento Me socorre Vem meu socorro Eu preciso E vai pedindo O discernimento E vai pedindo A luz do Espírito Santo Nossa Senhora do livramento Livra-me De todos os perigos Quantas vezes Quantas vezes a gente está Às vezes é no transporte público Ou então Você está fazendo Uma viagem Quantos livramentos Poderão acontecer Sem mesmo você saber Uma situação de perigo Que você nem tomou Consciência Mãe da divina providência Providenciai Deus provê Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Nossa Senhora do livramento Livrai-me dos perigos Deus provê Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará 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 Nossa Senhora do Livramento Livrai-me dos perigos, dos acidentes, dos roubos, dos incêndios Senhora do Livramento Livrai-me das más amizades, da fofoca Livrai-me das pessoas que não são boas Livrai-me do desemprego Salete, você está pedindo isso, filha? Eu estou rezando por você Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Nossa Senhora do Livramento Livrai-me daquela pessoa que tem inveja Que essa inveja não tenha poder sobre mim Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Nossa Senhora, Mãe do Livramento Livrai-me de tudo aquilo que não pertence ao teu filho Jesus Tudo aquilo que não pertence ao teu Deus Tudo aquilo que não é do bem Que não me faz bem Livrai-me, Senhora do Livramento Eu peço, imploro Amém Como criança, bem tranquila Vou regaço, acolhedor de sua mãe Minha mãe É a Virgem Maria Acabei de ler, né? Me livra da depressão, do desânimo, do desalento Me livra, me livra Nossa Senhora do Livramento Vem meu socorro O programa tá quase terminando Tem recadinho chegando em todas as partes do Brasil Fui lendo, viu gente? Tudo aquilo que foi aparecendo também Aqui na tela da TV Quero agradecer todos os que participaram Todos aqueles que pediram oração Eu levo muito a sério Quando eu digo assim Posso rezar por você? Mas é de verdade mesmo Eu rezo por você A oração pra Andréia Conceição Teles Godói De Fernandópolis Oração pela minha família da Alcides Andréia, Sérgio, Rian, Renan E todos os doentes de Covid-19 É agora que nós vamos rezar juntos A Maria Termutis, Baião Baião, né? Lá do Pará Da Alcides Tenho 80 anos Sou de Baião Assisto o seu programa todos os dias Eu gostaria de colocar meu nome nas suas orações Meu sonho é ver você lendo o meu nome ao vivo E mandando um beijo e um abraço Maria Termutis Lá de Baião No Pará Esse abraço é com todo o amor do meu coração Todo o amor do meu coração Deus te abençoe Oh meu Deus Mandou a fotinho dela Que linda que ela é Olha que linda que ela é Sua bênção, viu vó? Sua bênção E dessa forma a gente termina o programa Eu vou estar aqui pela Rede Vida a partir da meia-noite E a gente vai ter a missa aqui pela Rede Vida Eu queria muito a sua companhia Para a gente fazer uma madrugada especial de oração Os que amam Nossa Senhora Se encontrarão comigo a partir da meia-noite Para a gente junto se consagrar ao coração de Nossa Senhora Dom Fernando Figueiredo vai celebrar a Eucaristia Vou esperar você Tchau Me mostra um paraíso Maria passa a frente Vai abrindo caminhos Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente